Ontem, representantes dos sete clubes participaram de uma reunião na Federação Norte Rio Grandense de Futebol que definiu o regulamento da competição. Vamos ver. Representantes dos sete clubes que estão confirmados para disputar o Campeonato Potiguar 2019 participaram da reunião que aconteceu na sede da Federação Norte Rio Grandense de Futebol que definiu algumas mudanças no regulamento do estadual. Uma delas é a volta das finais de turno. Diferente deste ano, que a disputa foi em pontos corridos. Nós vislumbramos e atendemos o anseio do torcedor e a realização de finais na Copa Cidade Natal e na Copa Rio Grande do Norte e vai dar a possibilidade de uma maior presença de público e também de um retorno financeiro em favor dos clubes. As duas equipes melhores colocadas em cada turno decidirão em partida única em mando de campo do time que obteve melhor índice técnico e com vantagem do empate. Já a grande final com os campeões de cada turno será decidido em duas partidas, de ida e volta. Representado pelo vice-presidente Eliel Tavares, o América sugeriu que as finais do campeonato fossem disputadas na Arena das Dunas, onde, segundo ele, seria um campo neutro e de maior segurança. O aspecto financeiro, o aspecto de trazer a família, não venha me dizer, guardando suas devidas proporções, que uma decisão de um campeonato potiguar na Arena das Dunas é igual como se fosse no Nazarenão, no Barretão, com todo o respeito aos demais praças esportivas. Mas o atrativo da Arena das Dunas para a final do campeonato seria de uma relevância sem precedentes. No interior nós temos hoje potiguar, azul e mais um, talvez, um time que subir, que pode ser o Alicrim ou outro time no interior. Então, o foco do futebol do Rio Grande do Norte se concentra na capital. Então, o fato de você não deixar a final com o critério de mando de campo de índice técnico, você acaba penalizando os times no interior. Para acontecer as finais de turno, o campeonato sofrerá mudanças também na sua estreia, que será antecipada para o dia 9 de janeiro, principalmente para adequar as equipes que participam de mais de uma competição ao mesmo tempo, melhorando também a condição financeira da disputa. Um dos principais pontos debatidos na reunião foi o limite de jogadores inscritos para a competição no ano que vem, que ficou definido em 30 jogadores profissionais e 10 da base. Os clubes do interior sofrem um pouquinho com a infraestrutura. Então, como a gente está implantando a base, então, 5 atletas da base, eu acho que você deixava o campeonato um pouco sem o brilho da base. Então, com esse aumento para 10 atletas, eu acho que ia responder bem as nossas expectativas. O sentido da federação é premiar a quem investe na base e evitar que clubes, como já ocorreu no passado, começam o campeonato, dispensam todo mundo, começam com outra equipe e não valorizam a continuidade de uso e de possibilidade de aproveitamento do seu atleta. Ainda visando melhorar o campeonato, a federação se comprometeu em correr atrás de patrocínios junto ao governo do estado para viabilizar maiores recursos para o campeonato. Daí a sugestão de se criar um ajuste para ser levado ao candidato Carlos Eduardo Alves e à governadora Fátima Bezerra para assumir o compromisso de estudar essa possibilidade de apoiamento e utilizar o futebol, o esporte como instrumento de divulgação e não como ações pontuais, demagógicas e de momentos políticos, mas que passam a entregar uma ação permanente de governo em favor do esporte do Rio Grande do Norte.